Mal havia entrado na polícia, e Chino Belamino já se encontrava nas áreas das terras da Zona da Mata Norte de Pernambuco, sob o comando Glauferes Nicolau Pinto Teixeira. Suas ordens eram claras? Perseguiram cansavelmente o notório cangaceiro Antônio Silvino em sua gangue. Sua volante estabeleceu sua base na cidade pernambucana de Timbaúba, e foi lá que o antigo operário de pesqueira chegou em julho de 1912. Ele permaneceria nessa região por um ano, mas o que viria a seguir marcava o início de uma saga repleta de desafios. Durante suas perseguições ao infame cangaceiro, Chino Belamino foi gravemente ferido por um tiro na coxa direita durante um combate nas proximidades da cidade paraibuana de Pedra de Fogo. Contudo, ao consultarmos jornais pernambucanos e paraibanos da época, em julho de 1912, não encontramos qualquer referência a um conflito envolvendo a cidade paraibuana de Pedra de Fogo. No entanto, sabemos que, no início desse mesmo mês, Antônio Silvino e seus cangaceiros estiveram próximos da vila pernambucana de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente Ferrer, localizada a cerca de 60 quilômetros de distância de Pedra de Fogo. Nessa aproximação, aparentemente ocorreu um tiroteio, e os cangaceiros se embrenharam nas matas dos Engenhos Patos e Condado, locais situados na área do município pernambucano de Bom Jardim. Os jornais da época relataram que Antônio Silvino era bem familiarizado com essas matas e as utilizava como base para seus ataques a lugares como Macapá, Macaparana, Piraú, hoje um distrito de Macaparana, São Vicente, atual São Vicente Ferrer e Vicência. Após ser ferido, Higino foi enviado ao Recife para se recuperar e receber novas ordens. Em 5 de dezembro de 1912, ele recebeu ordens para se deslocar para a cidade de Azul, localizada a quilômetros de distância da capital pernambucana. Lá, ele passou dois anos servindo como parte da guarnição local. No entanto, um evento de grande importância estava prestes a ocorrer. Em 1914, eclodiu a sedição de Juazeiro. Higino foi encarregado de enviar homens de sua polícia para evitar a invasão dos territórios pelos seguidores do líder de Juazeiro. Higino relata, em seu depoimento de 1952, que durante essas lutas, os combatentes trocavam insultos, palavrões e até declamavam versos para ridicularizar os oponentes. Ele descreve como animava seus companheiros, disparava sua arma e provocava os oponentes. Era um momento de intensidade, onde a lealdade à polícia e a rivalidade com os cangaceiros eram evidentes. Mas os méritos de Higino Belamino não passariam despercebidos. Como recompensa por sua bravura e habilidades demonstradas em combate, ele recebeu uma patente. No entanto, outra honra estava reservada para ele. Os seguidores do Padre Cícero, líder carismático da região, criaram uma quadra enaltecendo sua valentia. Eu cheguei, quando morrer, nos inferno vou parar. Viva Maroto, meu padre! Embora não tenhamos detalhes precisos sobre a entrada dos sertanejos, os seguidores do Padre Cícero em território pernambucano e suas lutas contra a força policial. Sabemos que essas batalhas foram marcantes. O grupo do Padre Cícero avançou com sucesso desde o Ceará até a Fortaleza, derrotando as forças do governo. O líder Franco Rabelo foi deposto em 15 de março de 1914, permanecendo no poder por apenas três meses. No ano seguinte, nos primeiros dias de outubro de 1915, Higênio Belarmino estava sob as ordens do tenente José Caetano de Melo, um oficial que atuava na cidade de Cabrobó. Juntos com outros policiais, iniciaram a perseguição ao grupo de cangaceiros que atuavam na região, conhecidos como os Chipaúbas. Esses cangaceiros operavam nas caatingas dos municípios pernambucanos de São José do Belmonte, Salgueiro e Cabrobó. A prisão desses cangaceiros ocorreu no local conhecido como Jacaré, cerca de duas léguas, correspondendo a 16 quilômetros de Cabrobó. O relato de Higênio Belarmino nos leva a 6 de novembro de 1919, quando, em meio a uma terrível seca na região, a volante composta por mais de 70 militares e civis, sob o comando do capitão José Caetano de Melo e os tenentes Manuel da Costa Gomes e Augusto Guedes, recebeu informações de que um grupo de aproximadamente 45 cangaceiros, liderados por Antônio Pereira e Luiz Padre, estava escondido em uma propriedade chamada Quixaba, a cerca de 8 léguas, 48 quilômetros, de São José de Belmonte. A propriedade Quixaba pertencia a Antônio Maroto, primo de Sr. Pereira, mas uma pesquisa não encontrou referências a uma fazenda com esse nome. No entanto, o pesquisador Vaide José Nogueira, especialista nas lutas das famílias Pereira e Carvalho na história de São José de Belmonte, confirmou que não existia uma fazenda com o nome Quixaba pertencente a Antônio Maroto. Em vez disso, Antônio Maroto possuía uma grande propriedade que se estendia por São José de Belmonte e Jardim, no Ceará. O combate de 1919, descrito por Gino Belamino, ocorreu nas proximidades da Serra da Forquilha, uma elevação com cerca de 600 metros de altitude, próximo à Serra Cumprida e ao Riacho Terra Nova. Essa região ficava a cerca de 16 quilômetros da antiga comunidade de Quixaba, atualmente unirandida. E, de fato, tudo parecia ter um fundamento sólido, pois, de acordo com Valdir Nogueira, a distância entre a região de São José de Belmonte e Quixaba era de aproximadamente 8 léguas, ou seja, 48 quilômetros. Próximo à área da Serra da Forquilha, existia uma propriedade denominada Queixada, e não Quixaba, como foi erroneamente registrada em alguns telegramas emitidos para o quartel da Polícia de Recife e posteriormente divulgados na imprensa local. Essa região ainda estava associada às antigas comunidades de bom nome, Santa Maria, atual Tupanassi e São Francisco Pequena Vila, que foi posteriormente submersa pelas águas do açude da Serrinha. Sua população foi realocada para uma comunidade chamada Jaú. Esses locais eram pontos de apoio e concentração dos membros das famílias Pereira e Carvalho, incluindo os cangaceiros. No combate de 6 de novembro de 1919, Gino Belarmino relata que a volante se aproximou de uma casa semi-destruída, onde suspeitavam que os cangaceiros estivessem escondidos. A apenas 10 metros do local, os cangaceiros abriram fogo cerrado, resultando na queda de 8 militares, 7 feridos e 1 morto. O cabo José de Souza Oliveira, segundo Gino, recebeu um tiro no rosto e morreu nos braços dele. O tiroteio prosseguiu intensamente, com os policiais em campo aberto e os cangaceiros, mais de 20 deles, atirando do interior da casa e lançando insultos, chamando os militares de filhos da besta torta. Os soldados feridos gemiam, pedindo desesperadamente para não serem mortos e apunhalados pelos cangaceiros. Gino Belarmino, no auge desse confronto, recebeu a ordem do capitão José Caetano para tomar a casa de qualquer maneira, mesmo com munição escassa. Assim, ele liderou um grupo de 10 policiais em um ataque direto a casa, entrando nela em meio ao combate. Durante a luta, os cangaceiros fugiram pelas janelas, e a situação era extremamente perigosa. Por volta das duas da tarde, o capitão Teófilo Ferraz Torres chegou como reforço com mais homens e munição. Segundo informações, o combate durou cerca de duas horas e resultou na morte do Cabo José de Souza Oliveira em vários feridos, incluindo o Cabo Marques, que foi atingido na cabeça por um tiro, mas ainda estava vivo quando encontrado. Esse episódio, que se desenrolou na região da Serra da Forquilha, foi um dos muitos confrontos marcantes da trajetória de Gino Belarmino em sua luta contra os cangaceiros e outros grupos de fora da lei. Suas experiências durante esses combates contribuíram para sua reputação como um homem corajoso e habilidoso, que desempenhou um papel importante na aplicação da lei nas águas-terras do sertão nordestino. As experiências de Gino Belarmino durante esses combates moldaram sua reputação como um homem corajoso e habilidoso na aplicação da lei nas águas-terras do sertão nordestino. Aqueles anos de perseguição aos cangaceiros e outros grupos criminosos revelaram a dureza da vida policial no nordeste brasileiro. No entanto, também forjaram uma camaradagem em respeito mútuos entre os membros da volante, que enfrentavam perigos constantes e compartilhavam a confiança de que podiam manter a lei em meio ao caos do cangaço. Gino Belarmino, apelidado de Gino pelos companheiros, não era apenas um policial destemido, mas também um animador e líder nato. Sua presença levantava a moral da volante em momentos de perigo extremo, quando o tiroteio e a tensão estavam no auge. Ele não apenas disparava sua arma contra os cangaceiros, mas também desafiava os oponentes com suas palavras e atitudes, mostrando coragem e determinação. Nesses confrontos, as trocas de insultos, palavrões e versos eram comuns, parte de uma tradição de desafio e provocação que permeava o ambiente hostil da Caatinga. Gino Belarmino e seus companheiros enfrentavam a morte iminente, mas, mesmo assim, não perdiam sua ferocidade e ousadia ao enfrentar os cangaceiros. Era um jogo de gato e rato, onde cada lado buscava minar a coragem e a confiança do outro. Apesar das dificuldades e dos riscos constantes, Gino Belarmino não apenas sobreviveu a esses combates, mas também se destacou como um líder valente e respeitado em seu meio. Sua coragem e habilidades táticas lhe renderam uma patente superior, reconhecimento por parte das autoridades e até mesmo uma homenagem por parte dos seguidores do padre Cícero, que exaltaram sua bravura em versos. O saga de Gino Belarmino contra o cangaceiro e outros grupos criminosos continuaria, levando-o a enfrentar mais desafios e perigos nas áreas das terras do sertão nordestino. Sua história é um retrato fascinante.